Alô, boa noite, estou aqui já me preparando para fazermos nossos exercícios na nossa ginástica, como de costume, né? Tem uns dias, dois, três dias na semana fazendo aquele exercício até mesmo para nos rejuvenescer, nos dar força, nos dar vigor para o nosso dia a dia, para resolver até mesmo as nossas coisas, que muitas das vezes fica um pouco pendente e até se não cuidar muito, até acumula, muitas das vezes. Mas sempre com esse pique de energia, de força e só de sensação, coisas legais, pensamento positivo, sempre para cima. E é isso, uma noite dessa maravilhosa, graças a Deus, em tudo dá graça, no exercício. É muito bom para o corpo, para a alma, para a mente, para o coração, para todos os órgãos, a física, a ginástica, seja ela aeróbica, seja ela um outro tipo de exercício, mas você faz com amor e afinco, tá bom? Boa noite, fico com essa mensagem e você que não pratica esse esporte, essa coisa maravilhosa, passe também a fazer melhor do que Suzana Amaral. Tchau, tchau, galera! Um beijo no coração de vocês! Tchau, tchau!